Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bucky e saindo aí mais um vídeo no canal do Bucky Galera, sem mais delongas aí, bora começar esse vídeo que tá muito, muito bom E para vocês entenderem melhor do que eu vou falar aí da quarta temporada de Demon Slayer Eu peço para ficar galera até o final do vídeo Então como eu dito, bora aí sem mais delongas Galera, o que acontece? Eu fiz um vídeo recentemente e muitas pessoas não entenderam o complemento desse vídeo Então vamos lá galera Terminou a terceira temporada com o arco aí da Vila dos Ferreiros, beleza E aí teve alguns trailers, até postei meu último vídeo agora de um novo trailer que saiu há menos de uma semana Eu vou deixar também o link desse trailer na descrição para vocês assistirem aí o último trailer promocional Na verdade ele tem menos de um minuto Que é sobre aí Demon Slayer a quarta temporada Como ela vai iniciar galera? Ela vai iniciar como eu expliquei para vocês Demon Slayer é um anime que é um dos animes mais rentáveis dos últimos anos E obviamente eles não iam desperdiçar porque estão chegando no período final de Demon Slayer Eu acredito que até tenha uma continuação Eles podem até fazer uma continuação Digamos algo depois que aconteceu aí de Musão, Os Novos Demônios Enfim, alguma coisa assim referente Mas aí esse não é o detalhe do vídeo agora Então assim, como tivemos o primeiro filme que foi um sucesso Que foi do Tem Infinito Depois tivemos aí o filme, no caso do Distrito do Entretenimento Que teve aí o primeiro episódio Depois tivemos também nos cinemas o filme aí que teve o primeiro episódio da Vila dos Ferreiros Que foi muito bom e muito importante aí para o decorrer da série Que demorou bastante aí para estar passando E agora teremos a quarta temporada Essa quarta temporada galera é intitulada O Treinamento dos Hashiras E entrou uma incógnita muito grande com isso Qual Buck? O Treinamento dos Hashiras se fosse fazer em episódio Ele seria de dois a três episódios No máximo ir estourando E nesse começo de fevereiro aí lá no Japão Em alguns outros países Foi lançado o filme da quarta temporada Que ele contém Buck Que é a mesma coisa que conteve aí o filme Tanto do Distrito do Entretenimento Quanto aí a parte da terceira temporada da Vila dos Ferreiros Ele vai contém aí os últimos episódios aí da Vila dos Ferreiros E aí o primeiro episódio do arco aí do Treinamento dos Hashiras É isso mesmo, Treinamento dos Hashiras E o que acontece? Teve lá no Japão e obviamente teve vários vazamentos aí com tudo isso E galera eu assisti No caso se vocês querem assistir aí É só entrar no meu grupo do WhatsApp do Canal do Buck Tá lá na descrição desse vídeo Então vocês conseguem ver lá E falar nisso galera É meu Instagram pessoal E meu Instagram do canal Arroba Canal do Buck Tá tudo aí na descrição Só me seguir lá no meus dois Instagram E também no meu grupo do WhatsApp Que são três grupos do WhatsApp do Canal do Buck E nisso eu tinha visto e eu entendi o que eles querem fazer Aí com essa quarta temporada de Demon Slayer Geralmente eles fazem aí uma temporada de Demon Slayer No máximo aí, no mínimo Vamos pôr o mínimo No mínimo aí 11 ou 12 episódios aí de Demon Slayer E aí tem até 7 ou 8 episódios Como foi o Splitcore que tivemos aí do Arco do Trem Infinito Então o que acontece? Obviamente eles não iam trazer um arco com 3 ou 2 episódios Eles teriam que acrescentar assim como eles fizeram com o Arco do Trem Infinito Eles acrescentaram o primeiro episódio que não está no mangá Que não é canônico E eles colocaram e falaram Meu, eu vou colocar e pronto E meu, foi muito perfeito A gente viu aí praticamente o irmão do Akaza sendo derrotado por Pujuro Rengoku E foi muito bom Até algo que combinou aí com a trama e com o decorrer da história E eles quiseram fazer isso também agora galera Para a quarta temporada O que acontece? Temos vários vazamentos aí de partes Dessa quarta temporada aí do filme Que mostra Sanemi e Obaraiguro Em vários locais, com vários demônios, com vários caçadores E isso no mangá galera, não tem Não tem no mangá, no arco do treinamento dos Hashiras Bem no final desse arco Acontece algumas coisas que estavam aparecendo ali Um exemplo, Castelo do Infinito Pessoal, nosso Castelo do Infinito, etc e tal O que pode ter acontecido para vocês entenderem toda a trama Porque se fosse o primeiro episódio Está mostrando aí o treinamento dos Hashiras Seria obviamente o treinamento dos Hashiras Mas não foi isso, mostrou Sanemi e Obaraiguro O que eles quiseram fazer com isso? Então assim, eles vão criar Eles criaram na verdade episódios Antes do treinamento dos Hashiras Como assim, Buck? Eu acredito que seria aí Pelo que eu vi na verdade Eu acredito que seria aí Missões dos Caçadores de Demônio Antes de realizar o treinamento dos Hashiras Que a gente vai ver mais sobre Obaraiguro e Sanemi Shinazugawa Porque eu vou falar para vocês galera Eu gosto muito desses personagens E no mangá Eles só aparecem bem no final assim E tipo, eles poderiam ter aparecido antes Então eu acho que a autora Quis trazer isso para a gente E deixar a gente bem animado Para esperar eles mais em ação Ao decorrer da trama Então eles fizeram isso Trouxe Obaraiguro e Sanemi Shinazugawa em missões Aí mostrando para a gente Como que é a vida de um pilar De um Hashira De Demon Slayer Então o treinamento dos Hashiras Eles não passou nos cinemas Ele passou, digamos Ele passou o começo do arco Mas não passou a essência do arco Ele passou, digamos Episódios que seriam Partes que seriam filler Entre aspas Mas que se tornam canônico Porque é algo que eles colocaram E meu Entre aspas Dane-se É algo isso que eu queria comentar Com vocês Então não se assustem com isso Então provavelmente Aí a gente vai ter Um episódio Perdão A gente vai ter em torno De uns Sete episódios aí Que não são Canônico E outros três aí Que seriam Canônico Mas assim Lembrando Eles quiseram colocar Para deixar aí a trama Um pouco mais Eletrizante Para esse decorrer do final De Demon Slayer O lançamento da série Da quarta temporada De Demon Slayer Está prevista aí Para ser lançada No começo Do segundo semestre De 2024 E obviamente Quando chegar Eu vou trazer Para todos vocês E galera A gente vai ter Uma pitada já Do que vai ser Essa quarta temporada No dia 22 De fevereiro Nos cinemas Então vocês que tem aí Eu já garanto Para vocês Que Cinemark Assim como foi Os outros filmes De Demon Slayer Passou Você que tem Cinemark aí Perto da sua cidade Já aí Veja Se está Em questão De pré-venda Dos ingressos Que quando tiver também Eu vou trazer aqui Para todos vocês Beleza galera A meta de likes Para esse vídeo Galera De 100 likes E de 1000 visualização Compartilha Com todos os seus amigos Em todas as redes sociais E eu preciso Dessa ajuda De todos vocês E a minha meta Para esse mês De fevereiro Galera É bater 50 mil inscritos Eu conto com a ajuda Galera De todos 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 vocês E quando eu bater 50 mil inscritos Eu vou fazer Algumas divulgações De pessoas Que tem canais No Youtube Independente dos inscritos E também Independente do seu conteúdo Eu sou o Bucky E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E Tchau Tchau galera Tchau galera